Esse Holandinho, segura essa ó Virei sócio da Hyundai afirmar Tá voando com as naves na pista Andando de X35, Sonata, Santa Pé E 30 Veloz, Triazira Churrasco pra minha quadrilha Só paniquete dentro da piscina Todas piladas porzadas no pai Eu olho e falo, nem queria Quando a lua cheia aparece É hora de dar um salve na mais gata Vamos pro jet, bailão estrala Às onze eu te pego na sua casa Tô de vestrão seco, a bunda empinada Chegamos, suas colegas ficam porzadas Os emocionados sem entender nada E o menor no toque, só dando risada Bigode fino, polo listrada Mizuno dos novo corte disfarçado Falei, vou buscar um parceiro Quando vi tava com uma japa do lado Cachorro nato de fato Duas palavras, ela caiu no papo Levei pro motel, acordei, saí fora E deixei um recado escrito tapado É, só nota em cima de nota Só peixe que nada elástico Que estoura um saco e devora Ela se afavora, o trampo de ontem Hoje nós comemora A garagem é uma concessionária A cada de um menor com motor diferente Ontem a nave era bicicleta E hoje meia meia opção de foguete É, é que hoje o pai tá forte e pesado No ouro e gordo de malote Viagem só se for de primeira classe Pra minha banca eu fechei um resort Atacante nascendo um vilão Nós na aventura Os boy no desespero A dez nas minhas costas Joga que eu embaço Resolvo o jogo no primeiro tempo Periculoso e a cabeça é um dicionário Não tenha medo de ser extraordinário Surfista e criadas quebradas de São Paulo Mente pensante mais um menor visionário Então vai Periculoso e a cabeça é um dicionário Não tenha medo de ser extraordinário Surfista e criadas quebradas de São Paulo Mente pensante mais um menor visionário Então vai